Olá, tudo bem? Bem-vindo ao AgroJornal e tecnologia é sempre um assunto que chama nossa atenção, não é mesmo? A série Nova Era do Agro mostra como dispositivos, programas informatizados e a inteligência artificial estão mudando a gestão no campo. As mais modernas máquinas agrícolas já saem de fábrica com tecnologia embarcada, GPS, computador de bordo e outros equipamentos que monitoram o trabalho minuto a minuto, metro a metro, no plantio e na colheita. É a agricultura de precisão. E um grande salto tecnológico foi reunir todas essas informações diferentes em um único sistema, como a gente rever agora nas melhores reportagens exibidas aqui no AgroJornal em 2018. O trator 1974 é o orgulho do seu antenor. A compra do trator significou uma grande revolução na época. Facilitou o trabalho na lavoura, mas ainda exigia atenção, destreza e braço forte para ser bem feito. Tinha um equipamento que era a base de espuma, que vinha jogando espuma no linho, então teria que ser pela manhã cedo, que daí a espuma aguentava, então na volta vinha se guiando pelas espumas que ele largou antes. Então era difícil. Mas a principal novidade na fazenda hoje cabe na palma da mão. É esse drive, ou sensor, que lê as informações geradas por todas as máquinas agrícolas. Desenvolvida em 2003 nos Estados Unidos, o grande salto da tecnologia aconteceu nessa década, quando diferentes fabricantes de máquinas agrícolas adotaram a mesma porta-cam. Uma porta de entrada padronizada, assim como é o USB que tanto usamos. Então, a partir de um certo momento, 2011, 2012, todas as máquinas começaram a ter a tomada-cam, ou a porta-cam, que é onde a gente conecta o drive, e aí ele lê toda a informação que a máquina está produzindo, no caso, aqui onde nós estamos, de pulverização. Mas isso também aconteceu em coletadeiras e semeadoras também, que tem essa porta-cam. Essa padronização permitiu que a tecnologia acompanhasse e detalhasse as diferentes etapas do plantio, gerando informações de geolocalização, topografia, velocidade no plantio e na colheita. Dezenas de dados em um só lugar. Aqui eu tenho várias marcas de coletadeiras, tenho duas marcas de coletadeiras. Antes eu gerava mapas e cada uma delas gerava um tipo de mapa. E eu não conseguia juntar esses mapas, então com essa ferramenta eu junto todas elas num lugar só. Se tiver um bom sinal de internet, o agricultor consegue acompanhar o trabalho pelo tablet ou celular em tempo real, de qualquer lugar. O dispositivo também funciona offline e processa as informações assim que é conectado à rede. Nos Estados Unidos, o programa é usado por mais de 100 mil agricultores. São mais de 50 mil hectares monitorados. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a receber a tecnologia. Aqui o drive custa em torno de mil reais. E a informação é que tem valor. Para ter acesso ao sistema, o agricultor precisa fazer a assinatura anual do serviço. O preço é estipulado de acordo com o tamanho da área monitorada. Informação e agilidade na tomada de decisão. Os principais aliados da nova era do agronegócio. O Climate foi o primeiro unicórnio do agronegócio. Esse nome, unicórnio, se dá às empresas de tecnologia que ultrapassam a casa de um bilhão de dólares de valor de mercado. E muitas novidades e máquinas e outras tecnologias serão apresentadas essa semana no Show Rural Copavel. A 31ª edição da feira, promovida pela Cooperativa de Produtores de Cascavel, no Paraná, começa amanhã e vai até o dia 8 de fevereiro. É uma das maiores feiras agropecuárias do Brasil e terá nessa edição 520 expositores. Soluções e muitas novidades para a agricultura e também para a pecuária. A novidade esse ano é o primeiro Show Rural Digital, um espaço exclusivo que vai reunir empresas de tecnologia e de inovação. Olha, e tem maratona de tecnologia e muitos prêmios para as novas startups que apresentarem soluções para o agronegócio. A expectativa dos organizadores é receber mais de 250 mil visitantes durante a semana. Em 2018, o Show Rural Copavel movimentou 1 bilhão e 800 milhões de reais. O que esperar para esse ano? A gente confere com o Eduardo Dyer. Oi, Ju, oi pessoal. Os organizadores da feira estão indicando que 1,5 a 2 bilhões de reais possa ser o faturamento de 2019. Acho que tem um certo exagero nesse número, porque em contrapartida, O DERAL, que é o Departamento de Economia Rural da Secretaria da Agricultura do Estado do Paraná, já indica uma quebra na safra de soja da ordem de 14%. Essa quebra, todos nós sabemos, tem a ver com o clima e com o calor que atingiu exatamente o momento mais delicado da produção de soja. Ora, menor a produção de soja, menor a renda e seguramente menor a disponibilidade desses recursos para investir não só na feira, mas como sobretudo na safrinha de milho que vem pela frente. O Paraná e o agricultor paranaense tem a vantagem de ter duas safras, mas quando afeta a safra de soja, falta mais recurso para a safra de milho e assim as coisas podem caminhar de uma forma não tão boa quanto se imaginava. O Agrojornal de hoje fica por aqui. Lembrando que essa e outras edições estão disponíveis também na internet. É só seguir a gente lá no youtube.com.br agrojornaloficial. Não deixe de se inscrever, ativar o sininho e assim você será informado sempre que a gente postar um vídeo novo, tá? Uma excelente semana para todos nós e a gente se encontra com certeza na semana que vem. Tchau! Tchau!